Olha, eu vou dar uma dica pra você, ó. Que tal começar a semana degustando cuscuz com acarajé e outras misturas bem exóticas? Vamos direto pra uma cuscuzera. É muito bom, né? Rapaz, é uma... Ah, vem cá, é uma casa que só vende cuscuz. Onde é isso aqui? Meu amigo. Rapaz, você quer saber onde é? Cuscuseria. Joga no ar. Vamos ver. Selinide da Silva cursou direito e abriu mão da área para fazer o que ama. Ela tinha um sonho de ter seu café ou algo bem diferente. Foi quando surgiu a ideia da cuscuzeria. Um restaurante onde o cuscuz é a estrela dourada, com as várias misturas de sabores. Bom, eu vou te apresentar aqui a Iris, a nossa cozinheira. Tudo bom, Iris? Prazer. Obrigada por receber todos nós aqui hoje, viu? Então, ela vai te apresentar como se faz no passo a passo a respeito do nosso cuscuz, que é o cuscuzé. Ele é muito delicioso e faz um sucesso na nossa casa. Então, fique à vontade com a nossa cozinheira, a Iris. Ok, obrigada. A toquinha faz parte da gente nessa nossa cozinha, né? Conforme as normas. Então, fique à vontade. Invadindo aqui o coração, hein, gente? A cozinha. Mas antes, a Iris já tá com a toquinha dela tudo bonitinho. Chupou a minha. Tudo certo, tá bom? Tudo certinho. Então, vamos lá, que hoje eu vou aprender a cozinhar bastante. Pronto? Ok. Vamos embora. Já estamos aqui no verdadeiro coração da casa, de qualquer ambiente, que é a cozinha. Iris, me conta, quais são os ingredientes pra gente preparar aqui hoje o cuscuzé? Vamos lá. Aqui eu tenho a massa do flocão. Só uma dúvida, essa massa, ela é preparada daquele mesmo modo de deixar um pouquinho de água, né? Descansando a massa, botar uma pitadinha de sal? Sim. Certo. O que mais? Aqui eu tenho o camarão seco, que eu vou pôr um pouquinho, né? Mais ou menos uma colher, ela precisa ser minha. Ah, já pode colocar nesse momento mesmo, enquanto a massa tá descansando, né? Isso. O que mais que nós temos de ingredientes aqui? Eu tô vendo o camarão, que já tá preparado. Aqui eu tenho o camarão fresco. Uma moqueca de camarão fresco. Aqui eu tenho o batapá e eu tenho a vinagrete. Vamos lá, preparar. E é um prato muito solicitado aqui, todo mundo quer, pessoal gosta muito. Imagino que gera curiosidade também, né? Com certeza, né? Pronto, misturei o camarão aqui com a massa, o camarão seco, né? Lembrando. E assim, o nordestino ele gosta muito, né? De cuscuz. Não falta na mesa, né? Isso é verdade. Não falta na mesa do nordestino. E a gente consegue misturar com tudo, né? Com certeza. Depois de colocar toda a massa, vamos lá, agora eu tô cozinhando, né? Dona Iris gosta de cozinhar. A baiana trabalha no local há pelo menos três anos. Ela pesquisa as delícias da culinária nordestina e elabora os pratos. Seu perfeccionismo faz dela a cozinheira de mão cheia que capricha em cada prato servido. Ai, fica muito mimoso, viu? Agora nós vamos só incrementar o batapá que já tava pronto, né? Como a senhora falou pra mim. Preparando tudo bonitinho, gente, que o cheiro é aqui nesse ladinho mesmo, né? Essa salada é temperadinha também? Ou a senhora, vocês evitam? O tempero. A gente evita de colocar o tempero. Não, não, não. Deixa com o produto do cliente. O cheiro fica, assim, espetacular. Coloca a fita. Que bonitinho. Uma pimenta pequena, né? Como a baiana gosta, uma pimenta. Prontinho. Saindo agora do fogo para a mesa. Os cuijéis. Cheiro, assim, gente, é espetacular. Tenho certeza que o Felipe vai gostar e eu já tô, assim, quase pegando aqui pedaços e comendo aos poucos. Vamos lá levar pra eles? Vamos lá. Olha só. O cheiro chegou antes do prato, viu? Tá muito bonito. Nossa, hein? Essa ajudante saiu bem, dona? Com certeza. Tchau.